A exatos 30 anos, o então reitor da Unicamp, Paulo Renato de Souza, assinava a portaria que criava o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. Uma proposta de pesquisadores alinhada ao fervor das preocupações políticas, econômicas e ecológicas dos anos 80. Talvez os precursores não imaginassem onde o NEPAM chegaria após várias gerações de ensino e pesquisa. Três décadas de atuação interdisciplinar, de publicações, de divulgação científica, de um doutorado nota máxima extremamente concorrido, de parcerias nacionais e internacionais. É, o NEPAM tem muito a comemorar. A gente vive hoje o tempo das mudanças climáticas, das grandes catástrofes ambientais, refugiados, gerados por essas catástrofes ambientais. Então, mais do que nunca, pensar de forma interdisciplinar essas questões entre o ambiente e a sociedade, elas se tornam urgentes. Então, a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, o NEPAM, ele é muito pioneiro, porque há 30 anos atrás ele consegue trazer para dentro da academia essas discussões de forma muito séria, coloca o Brasil numa posição de destaque. São 40 pesquisadores finalizando os trabalhos e 40 já formados. Muitos deles, dentro ou fora do Brasil, seguem atuando em parceria com o NEPAM. O NEPAM está de parabéns, 30 anos de atuação, muita gente formada, participando efetivamente da sociedade. Então, é uma satisfação estar aqui hoje, festejando os 30 anos desse núcleo tão importante nos centros e núcleos da Universidade. Foi parte da turma ousada e criadora do núcleo que abriu as comemorações dos 30 anos no dia 30 de outubro no Auditório Daniel Hogan, que leva o nome de um dos maiores entusiastas da área, falecido em 2010. Na mesa, composta pelas irmãs Leila e Lúcia e pelo professor Aquimedes, do Instituto de Geossciências, não faltaram recordações e reflexões sobre o que foi e o futuro do NEPAM. Qual é a melhor forma de enfrentar a questão ambiental nesse momento turbulento? E nós decidimos criar uma massa crítica aqui na Unicamp, através de pesquisa mesmo, interdisciplinar, em equipe, com profissionais de excelência, pesquisadores e professores de excelência, na área que tivesse algum viés com a área ambiental. E o NEPAM nasceu assim. A Rio 92 também foi um driver para fazer com que todos nós nos organizássemos, principalmente as universidades e institutos de pesquisa, a gente se organizasse para poder enfrentar a questão ambiental que era tão premente. Foi resultado de reuniões que tivemos no Instituto de Biologia com o pessoal do antigo núcleo de ecologia humana e alguns colegas da biologia que entendemos que era o momento de se ampliar a questão da ecologia, não apenas ecologia humana, mas criar algo que compreendesse a abrangência e todo o meio ambiente. A pesquisa mais empírica veio com a criação do programa de doutorado em Ambiente e Sociedade. Com 14 anos de existência, é nota 6 da CAPES e referência internacional. O contato com a sociedade também é um diferencial do núcleo. Temos que nos comunicar com a sociedade em geral e também trazemos da comunidade muito do que a gente faz hoje e que a gente aprende também com a comunidade. Então, a gente, essa coisa da divulgação científica, para nós, faz parte do processo acadêmico do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto